O DEF está há 40 dias sem mortes por Covid-19, segundo o último boletim da Covid que foi divulgado pela Secretaria de Saúde. Um número que traz alívio depois de mais de dois anos de restrições e de vidas perdidas, né? Quem não perdeu alguém amado com essa pandemia? Só que apesar da tranquilidade e do afrouxamento de quase todas as restrições, já dá pra dizer que a pandemia acabou? A gente fez uma reportagem pra responder a essa pergunta, olha aí. Na unidade de terapia intensiva que a doutora Ana percorreu pouco antes de conversar com a gente, já não há pacientes graves. E a baixa frequência de pessoas com Covid em UTI tem sido rotina pra infectologista desde o fim do ano passado. Mas não, a pandemia não acabou. Definitivamente ela não acabou, até porque a gente tem que lembrar que diariamente a gente tem muitos casos, não somente no Brasil, como no mundo inteiro. A gente só pode dizer que a pandemia acabou quando a gente tiver pelo menos a chancela de um órgão nacional, internacional, que seria a OMS. Cada país é independente pra ter suas normas. Mas é de bom tom a gente seguir essas regras da OMS. A gente está muito mais perto do fim. Mas a gente ainda tem um pequeno caminho pra percorrer. Na quarta-feira passada, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde disse em uma entrevista que sim, estamos caminhando para o final. Mas a pandemia da Covid-19 ainda não acabou. O número de casos caiu 28% em todo o mundo. E a OMS publicou diretrizes de políticas que podem ser tomadas pelos países, pra manter a contaminação muito baixa ou, quem sabe, acabar de fato com a doença. Este fim de semana, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que, por lá, a pandemia não existe mais. A declaração repercutiu de forma polêmica. As decisões governamentais não incluem apenas questões de saúde, mas também a previsão de orçamento para o combate da doença e outras medidas políticas. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde ainda trata a Covid como pandemia. E incluiu no plano de imunização contra a doença, crianças com seis meses a quatro anos de idade, que passam a tomar doses da fabricante Pfizer. A quantidade é menor do que a ministrada para os outros públicos. A vacina e a máscara em pessoas com sintomas gripais ainda são as principais armas, pra quem sabe, enfim, comemorar o fim da doença em breve. Costumo dizer que não existe nada na vida que seja 100% ruim. Infelizmente, a pandemia teve que vir pra que a gente aprenda pequenos hábitos, pra que a gente se lembre que a imunização é importante, não somente pra Covid, mas pra todas as outras doenças que são imunopreveníveis, que é de se considerar uma ignorância muito grande. A gente tem uma vacina disponível, que é chancelada por vários órgãos, e a gente ainda assim optar por não vacinar, sendo que não existe essa contraindicação da pessoa. Então, são esses pequenos hábitos que a gente vai precisar, teve que passar pela Covid, pra talvez tentar incorporar eles. Então, já que nós tivemos que aprender a duras penas, que a gente leve alguma coisa de bom ao longo da vida e que ensine pras nossas crianças também. Na rua, a rotina parece ter voltado ao que era antes, dos lockdowns e restrições. Muita gente circula e trabalha presencialmente. Mas ainda existe uma preocupação quanto à contaminação e o papel de todos nós pra evitar um novo surto da doença. Ando de ônibus todos os dias. Eu percebo que muitas pessoas não querem usar máscara. Eu uso porque eu ando direto e a pandemia não acabou. Tanto que também uso álcool em gel. As pessoas têm que prevenir mesmo, de qualquer jeito. Em todos os ambientes e também, eu acho que todo mundo tem que usar máscara dentro dos ônibus e metrôs. Eu acho que, na minha opinião, ela não acabou. Ainda temos que continuar com os cuidados. Assim, em relação ao distanciamento também, tem que ficar bastante atento quanto a isso. Olha, uma coisa que foi falada aí na reportagem, que é muito importante, a gente aprendeu algo com essa pandemia. Quando a gente tiver gripado, com inflamação na garganta, com alguns sintomas de gripe, a gente deve sim usar máscara, isso pra vida toda, porque a gente tá protegendo outras pessoas. E se você tá com a imunidade baixa, acha que não tá legal, anda de máscara também, porque vai evitar que você pegue qualquer outro tipo de doença. A gente via essas imagens do Japão há muitos anos atrás e achava uma coisa muito maluca, né? Mas eles já aprenderam isso antes da gente e a gente aprendeu agora com a pandemia. Vai ficar. Tchau. Tchau.